Olá, eu sou Valéria Oliveira, desejo que todos vocês estejam muito bem. Eu sou pedagoga com especialização em gestão escolar e educação infantil, tenho mais de 25 anos na educação, 15 anos em sala de leitura, e hoje eu sou formadora dos professores de sala de leitura da Prefeitura de São Paulo. Hoje, trago para vocês a obra de Niquet, uma história de poligamia de Paulina Xiziano, que é essa obra sensacional, que está na lista de vestibular da Unicamp 2005. Então, eu desejo que todos gostem dessa aula, que faz parte do projeto de literatura e vestibular, do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. Nós traremos aqui um impacto social da obra para os vestibulandos e apreciadores da boa literatura, da boa leitura, mas é importante dizer que acreditamos que nada substitui a leitura da obra na íntegra. Então, é importante que vocês assistam os vídeos, que vocês assistam as outras aulas também, mas que vocês leiam as obras, tá bom? Então, aqui vamos colaborar com um potente material de apoio complementar, ok? Vamos falar um pouquinho de literatura moçambicana, então, antes da gente dar continuidade para falar da obra, vamos falar um pouquinho de Moçambique também. Moçambique é um país africano, como o Brasil, que foi colonizado por Portugal, e tem como idioma oficial a língua portuguesa, né? Moçambique fica ao sul do continente africano e é banhado pelo Oceano Índico e não pelo Oceano Atlântico, ok? Ou seja, Moçambique fica do lado oposto do Brasil, de frente para Madagascar. E um ponto importante, entre os anos de 1964 e 1975, Moçambique passou pela Guerra da Independência, né? Eles queriam se ver livres do domínio de Portugal. E entre 1977 e 1992, aconteceu a Guerra Civil. Em 1992, podemos dizer que o país entra num período mais calmo. O término da Guerra de 1992 vai ter um breve eco aqui na nossa narrativa de hoje, ok? É importante também saber que em Moçambique tem uma divisão entre norte e sul, uma divisão cultural ali. Quando você for para a leitura dessa obra, é preciso ir pensando nessa diferenciação. O foco narrativo da obra é na primeira pessoa e teremos uma narradora, personagem, que é a nossa protagonista. O livro de Paulina Chiziane Niquet foi publicado em 2002 e o tempo da narrativa é o mesmo da publicação. A narrativa acontece em Maputo, capital de Moçambique, e fica no extremo sul do país. Nossa protagonista é uma mulher do sul, uma mulher submissa economicamente, dependente do marido e com baixo autoestima. E vamos falar um pouquinho da autora da obra, que é Paulina Chiziane, moçambicana, sempre lutou em defesa da condição feminina. Ela diz assim, no meu entendimento, a arte é feminina. Essa fala de Paulina Chiziane traduz a essência de tudo que se vê em suas obras. A autora moçambicana é uma das maiores escritoras dos nossos tempos. Então, ela é a primeira mulher africana a ganhar o prêmio de Camões de Literatura. Pensa na força dessa mulher, na força dessa escritora. Então, vamos lá, falar um pouquinho desta obra incrível. Niquet, uma história de poligamia. Niquet é uma dança, uma dança do amor, uma dança responsável por introduzir as mulheres à vida adulta. Então, a nossa história, a nossa narrativa, inicia-se com um estrondo. Ouve-se lá fora um boom. E nossa protagonista pensa, uma bomba. Deve ser a guerra regressar outra vez. Lembrando que a guerra, ela se findou há pouco tempo, né? São dez anos. E quem passou pelo processo de uma guerra, não esquece, assim. Então, as coisas ficam no emocional, né? Fica na consciência, no subconsciente. Então, quando ela ouviu o barulho, ela logo já se... Ela mesmo, né? Se transportou para o tempo da guerra. Então, o que ela pensou? Uma bomba. Vou fugir, vou me esconder. Mas não foi isso que ela fez. Ela deixou o Bentinho em casa e foi até a rua para verificar o que tinha acontecido. E o que ela encontra? O proprietário do carro, que estava uma fera. Ela pensou até que ele ia esganá-la. Mas não, ele nem piou. Então, ela diz, me aproximo e peço perdão em nome do meu filho. Digo que o meu marido, Tony, comandante da polícia, irá resolver o problema. E ele concorda. Mas, ela diz também, sinto que ele não acredita em mim. E quem? Qual o homem de bem que acreditaria numa mulher desesperada? Então, aí fica bem marcada, né? A questão da autoestima, a questão da submissão da mulher, porque ela acredita que para que o rapaz acredite nela, ela tem que falar que o esposo, que o marido vai resolver o problema, né? Então, aí a gente já começa a perceber a questão da baixa autoestima, da submissão, né? E ela diz, deixou o Bentinho e foi à rua. Quem é Bentinho? Bentinho é o filho de Rami, que é a nossa narradora. E o barulho que levou a sentir a sensação da guerra foi o Bentinho, que quebrou o vidro do carro do rapaz, né? E então fez esse estromo. Rami tentou resolver a situação da melhor forma possível, né? E ela pensa, ela desabafa, ela fala assim, a falta de ordem é a falta de homem. É um desabafo de Rami. A culpa é de Tony, que está sempre ausente. Então, ela acha que se ele estivesse, né, mais presente, se estivesse em casa, esses problemas não aconteceriam. Então, ela joga a culpa nele, porque ele nunca está presente. Ela diz assim, primeiro foi uma noite, depois outra, né? E várias noites de ausência, até tornar-se um hábito. Então, ele se ausenta, diz que está trabalhando, e ela faz de conta que acredita, né? Até porque, aí também vem a questão da submissão, a questão da dependência econômica, né? Que várias mulheres passam por essa situação. E aí, Rami, ela descobre que Tony tem uma amante. Então, ela pensa, é senhora Julieta ou é senhora Juliana, né? E o que ela faz? Ela não briga com Tony. Ela vai até a casa da Julieta. É Julieta o nome da amante do marido de Rami. Ela vai até lá. E ela observa, né? Ela quer observar, ela quer ver. Ela está curiosa. Além de estar com muita raiva, ela está curiosa. Para saber quem é essa pessoa, como é essa casa, qual a diferença dela, né? Por que o marido foi atrás de outra pessoa, se aparentemente estava tudo bem entre eles. É uma mulher bonita. Por que ele precisou de outra esposa? E ela foi. E chegando lá, assim que ela abre a porta, ela observa que Julieta é uma mulher muito bonita. Ela até faz um comentário para justificar, né? Ah, mas ela está um pouco gordinha, né? Como se justificasse. E a casa, uma casa muito bonita, ela mesmo diz que é uma casa, se for comparar, né? Melhor do que a dela, mais bonita, com móveis mais bonitos, mais caros. As roupas de Julieta são roupas caras. E ela percebe uma coisa que mexe muito com ela, que algumas coisas que ela, que Tony não permite que ela faça, ou que ela tenha, permite que a Julieta tenha que faça. por exemplo, roupas, ela não pode usar roupas decotadas, nem sem manga, né? E era assim a roupa que ele estava usando a amante do seu esposo. E uma coisa que ela ficou muito chateada foi que ela sempre quis ter um quadro em casa, uma foto, né? Com o seu esposo, com o seu marido. E ele nunca permitiu. E quando ela chega na casa de Julieta, é a primeira coisa que ela vê na parede é uma foto dos dois na parede. Então, isso deixa ela muito brava. E quando ela chega na casa da amante, ela não chega para... Ela chega lá, olha, ela vai procurando pelo marido, onde está Tony, onde está Tony? E ela deixa. E aí elas começam a brigar. Brigar mesmo, né? A discutir, e a brigar fisicamente, acontece uma briga que dá até para a gente dividir em rounds, assim, né? São seis rounds de briga. Porque elas brigam muito, chegam a rolar no chão, a rasgar a roupa, a Rami chega a desmaiar. Mas ela apanhou muito, né? A Julieta era boa de briga. Então, a Rami chega a desmaiar por conta da briga. E a Julieta fica olhando que a mulher não tinha nem condições de ir embora. Como ela ia embora? Desmaiada, sem roupa, com a roupa toda rasgada. E o que ela fez? Chamou. Quando ela acorda, ela coloca a Rami de volta para dentro da casa dela, ajuda ela a tomar um banho, penteia os seus cabelos, porque ela está muito machucada, troca a roupa dela. E aí, depois, né, que passou o furor, elas sentam para conversar. De uma maneira fria, mas mais tranquila. E aí, e aí, Julieta diz para ela que ela se abre, né? A rival se abre e fala que ela é tão sozinha quanto o Rami. Que o Tony não fica com ela. Que ele só vem, praticamente, para fazer a criança e vai embora. Ele não fica ali. Então, e que ela também foi enganada. Ele só contou para ela que ele era casado quando ela já estava esperando o segundo filho. Até então, ela não sabia que ele era casado. Então, ela também foi enganada, né? Ela também foi vítima de Tony, foi vítima, né, do machismo, do machismo, dele achar que está, né, tudo bem. Então, ela também foi enganada. E aí, elas conversam e Rami volta para casa. E a vizinha de Rami insiste em levá-la a um curandê, mas ela não quer. Ela prefere o quê? Ela foi procurar uma conselheira amorosa. E aí, nós temos aqui uma comparação cultural aqui, né? São mulheres de regiões diferentes, tá? A Rami, ela é do sul e a Julieta é do norte. E as mulheres do sul acham que as mulheres do norte, elas são frescas, elas são falsas, eles usam esse vocabulário, né? E as mulheres do norte acham que as do sul são frias. As mulheres do norte, elas se enfeitam, elas perfumam, elas se arrumam, elas se embelezam, se cuidam. E no norte, a mulher dizem que é luz e deve dar luz ao mundo, né? E comparam os sons que as mulheres fazem com o canto dos pássaros no sul. No norte, né? No sul, as mulheres vestem roupas tristes, pesadas, elas têm o rosto sempre pesado, zangado, como se estivesse brava o tempo todo, né? E dizem o jeito que ela fala, o jeito que ela se expressa, o som, imita uma trovoada. Então, em uma, é o canto dos pássaros e na outra, uma trovoada. Usam um lenço na cabeça de uma maneira sem beleza, sem arte, né? Como se estivesse amarrando ali um feixe de lenha, né? E em algumas regiões do norte, o homem, ele, ele diz ao amigo, em honra da nossa amizade, para estreitar os nossos laços de amizade, durma com a minha esposa esta noite. Então, é, e a mulher não tem voz, ela não pode falar não, ela não pode se negar, e, e o homem não está preocupado com ela, ele está preocupado em estreitar os laços de amizade com o amigo. Não tem nenhuma preocupação com a mulher, né? Com o que ela vai sentir, com o emocional, com nada. E, mais uma vez, né? A submissão da mulher aí, a vontade dela não conta de forma alguma. E no sul, o homem diz, a mulher é meu gado, minha fortuna, deve ser conduzida com vara curta. E as mulheres, elas se vestem, porque elas não podem andar nuas, porque para elas não faz a menor diferença, porque o seu corpo é apenas usado para reprodução, né? Então, elas se vestem, eles sem gosto, sem jeito, sem arte. Elas colocam a roupa para não ficar sem roupa, é só isso, né? Então, aí tem uma comparação entre as mulheres do sul e as mulheres do norte, lá de Moçambique. E, apesar da diferença cultural, existente, né? Ambas são dependentes, são submissas. E Rami é do sul. E o que que ela quer? Apesar dela descobrir a amante de Tony, descobrir que ela tem uma vida, digamos, melhor que a dela, ela quer o quê? Reconquistar o seu marido, né? E aí, a conselheira amorosa que ela foi lá se consultar, diz para ela assim, ah, o que eu te digo é que você precisa fazer mudanças nas suas roupas, usar roupas mais sensuais, mudança de atitudes, ter hábitos, né, mais femininos, né, menos, só que essa mudança para Rami não é uma coisa fácil, uma coisa simples, porque todos os, o seu gesto, o seu jeito, a sua roupa faz parte da sua cultura. Ela nasceu ali, ela cresceu assim, então isso para ela, então para ela mudar não é uma coisa simples, né, porque ela vai fazer isso da noite para o dia, não. Mas, este não é o maior problema de Rami neste momento, ela descobre que Tony, não tem só a Julieta, ela descobre que Tony é uma constelação de cinco pontas, é um pentágono, Rami é a primeira dama, né, a rainha mãe, depois vem Julieta, a enganada, ocupando o segundo lugar de dama, aí ela descobriu a Luísa, que é a desejada, a Sali, que é a apetecida, e finalmente a Mauá, a amada, a caçulinha. Rami, então, o que faz? Ela se veste, a rigor, com as cores santas, que é o branco e o vermelho, né, e vai atrás de informações sobre todas as esposas. Quando a protagonista faz esse movimento, né, e ir atrás das esposas, ela decide saber, quando ela decide saber quem são as esposas do marido, ela se lança numa peregrinação, né, uma peregrinação profunda, sensível, extremamente sensual, como é o bailado que dá origem ao nome do nosso romance, né, que é a Niquete, né, que é a dança da sensualidade, a dança que conduz ali a mulher madura, a mulher para o amor na vida adulta, né, E aí o que descobre a nossa protagonista? Ela descobre que Julieta tem cinco filhos, está grávida do sexto, lembra lá atrás que ela achou que ela estava gordinha? Ela está grávida mesmo. Luísa tem dois filhos e Sally tem dois filhos de Tony. E Mauá, que é a mais jovenzinha, ainda não tem nem filho. Rami conhece todas as esposas, e procura se aproximar delas. Ela não briga com mais ninguém, né, ela tenta se aproximar. Acontece aí nesse meio tempo uma festa do aniversário do filho da Luísa, que é a terceira. E ela vai. E nessa festa ela conhece Vito. Vito é o amante da Luísa. E aí Rami passa a frequentar a casa de Luísa com mais frequência, se aproximar de Vito, marcar encontros, né, e nesses encontros tinham conversas, e ela passa a ser amante de Vito, porque através do Vito ela consegue descobrir várias coisas, mas ela se sente mal. Ela não fica tranquila nessa situação, né. A poligamia em Moçambique faz parte da cultura do país, né, só que até um certo tempo, e o que aconteceu com a poligamia? Com a influência da colonização portuguesa, inspirado ali no Papa, nos padres, nos santos, foi dito não a poligamia, né, por conta do quê? Do cristianismo. Então, Moçambique foi colonizado por Portugal e eliminou-se a poligamia, né, mas mesmo assim a prática continuou. só que agora se o marido resolve praticar a poligamia sem a esposa concordar, aí não é mais poligamia, aí já é traição, né. Então, essas mulheres, Ramias, outras quatro, resolveram se unir. E elas pensaram assim, cada uma de nós seria um dedo e as grandes linhas da mão, a vida, o coração, a sorte, o destino e o amor. E assim estaremos protegidas. Elas pensaram, né, então ao invés de brigar, de querer que Tony decidisse com quem ficaria, elas decidiram se unir. Tony ia completar cinquenta anos e todas estavam presentes na festa de aniversário de Tony. Foi uma surpresa para Tony. Ele ficou feliz? Não, ele ficou envergonhado. Por que que ele ficou envergonhado? Ele ficou envergonhado porque ele descobriu que elas conheciam e que já sabiam que ele atraía todo mundo como todo mundo? Não, ele ficou envergonhado por conta da família dele que estava lá presente, a família dele não sabia dessa situação. Ele não ficou em nenhum momento envergonhado por conta das esposas, né? Ele ficou envergonhado porque ele não sabia o que a família ia dizer. As mulheres estavam todas vestidas com a mesma roupa, como manda a poligamia. E ele ficou muito envergonhado, né? E elas, nesse momento, foi um momento bem importante porque elas começaram a pensar por que que elas tinham que passar por isso, né? E aí elas pensam, isso acontece porque não trabalhamos, né? Percebem que se elas trabalhassem e não fossem tão dependentes do Tony, elas não precisariam passar por isso, né? Nem financeiramente, nem emocionalmente, porque a independência, as mulheres que buscam independência financeira conseguem ser livres e elas começam a pensar sobre isso e começam a empreender e prosperam, começam a ter a sua liberdade também. Então, descobrem a sexta mulher que era esposa de um político e foi rejeitada por ser estéreo. descobriram Eva e preparam uma vingança para Eva, não, para Tony, porque elas pensam, se Tony não consegue cuidar de cinco, porque ele arrumou mais uma, para que ele precisava de seis mulheres. Tony, então, faz o quê? Pede o divórcio para Rami e ele diz que pediu o divórcio não porque não gosta dela, não por falta de amor, mas pede o divórcio por vingança. É um momento de humilhação para Rami. Rami era a única realmente casada com Tony e Tony diz que o divórcio é uma punição. Ele quer colocar Rami no mesmo nível das outras mulheres, porque ele diz, ele critica a conduta de Rami nos últimos tempos, porque ela buscou conhecer as mulheres e está incentivando as mulheres a buscar um trabalho, a buscar uma independência financeira e ele não está gostando disso, então, por conta disso, ele fala assim, que ela precisava educar as outras esposas e ela não estava fazendo isso, então, que ela precisava ser punida e a punição dele seria o divórcio, né? Ele diz que Rami instiga as mulheres a terem atitudes maldosas e ela não assina o papel do divórcio. Em seguida, acontece um atropelamento, um atropelamento, um homem é atropelado e nesse meio tempo, depois do atropelamento, Tony desaparece. Então, relacionar o atropelamento com o sumiço de Tony, será que foi Tony que foi atropelado? Tony morreu? Onde está Tony? A família de Tony afirma que ele foi o homem atropelado. Rami diz que viu o corpo do homem atropelado e que não era Tony, mas a família insiste. Rami então é acusada de ter planejado a morte de Tony porque ele pediu o divórcio e ela não aceitou. Então, a família culpa a Rami mais uma vez que diz que ela planejou a morte do Tony, que o atropelamento foi planejado porque ela não queria se separar. Família de Tony chama a Rami para uma reunião e ela vai. Qual era o assunto da reunião? era Cutinga. O que é Cutinga? É uma tradição de Moçambique que eles chamam de purificação sexual e purificação espiritual. Acontece com a primeira esposa quando o marido morre. E aí a esposa precisa passar por esse ato de purificação. Esse ato precisa ser feito como irmão do marido morto. E o irmão escolhido foi Levi. Rami não tinha poder de decisão. Era uma tradição. A família já tinha decidido que ela ia passar por isso. E ela não tinha como falar não, eu não quero, não tinha. então é um ato obrigatório dentro da cultura a cultura machista. E o que aconteceu? Eva, que era a sexta esposa, foi procurar Rami e conta para ela que Tony não morreu. Mas ela já sabia disso, que ela disse lá atrás que ela foi ver o homem morto e não a Tony, mas a família disse que era. e a Eva conta para a Rami que Tony está viajando com a sétima mulher, a Gabi. Então ela conta que ela preparou a viagem, que ela organizou, que ela preparou as passagens, preparou o hotel, organizou tudo e na hora de viajar ele deixou ela e foi viajar com a Gabi. Que diz também que não sabia que ele tinha tantas esposas, né? Rami para vingar-se, ela fingiu não saber de nada e deixou continuar a prática de purificação com o Levi. E aconteceu a prática, era como se ela estivesse devolvendo a traição à Tony, né? E nesse ato de purificação, Rami, ela perdeu todos os seus bens, sua casa, os seus filhos também, até o seu cabelo foi raspado, né? E depois que Rami passou por todo esse processo, Tony volta, Tony regressa para casa e Rami conta para ele tudo o que aconteceu, né? Ela falou, olha, eu vi sua morte, eu fui ao seu funeral, eu usei luto pesado e os malvados da tua família até meu cabelo rasparam. Até o cutim da cerimônia de purificação aconteceu. Tony pergunta, esse Tony, ele pergunta para ela se ela não resistiu, se ela não reagiu e ela diz, como reagir se é tradição? Mas fique tranquilo, seu irmão, não me maltratou. Foi até bem gentil, um cavaleiro, teu irmão. Tony ficou envergonhado e pediu perdão. Rami fez uma reunião com as cinco esposas depois que Tony voltou. Ele implorou perdão para todas elas, cumpriu com seu papel apaixonado pelas cinco esposas, procurando agradar o máximo possível cada uma delas. E a paz reinou por algum tempo, né? Por algum tempo. Aí o que as mulheres pensaram? Aí elas já estavam com uma cabeça um pouco diferente, estavam financeiramente não totalmente, mas dependentes, estavam lá, né? Trabalhando, empreendendo e elas fizeram uma escala para Tony. Então, quando ele não estivesse com ela, né? Elas estavam livres. Então, ele tinha uma escala. Então, elas sabiam onde Tony estava, com quem estava. e elas se comunicavam. E aí, ele não tinha muito para onde correr. E Luísa, cansada dessa situação, ela pediu a separação. Foi uma bomba para Tony, porque o homem pedir a separação, tudo bem. A mulher vai se sentir humilhada, mas tudo bem. Agora, a mulher pedir a separação para um homem numa sociedade machista como essa que eles estão vivendo aqui em Moçambique, era um absurdo. Por quê? Era como se Tony estivesse assinando o atestado ali que ele não está dando conta de suas esposas. É humilhação. Então, Tony coloca novamente a culpa em Rami, por não colocar ordem nas esposas. E Tony não está preocupado com Luísa em nenhum momento. Se ela está bem, por que ela quer se separar, se ela tem alguém, se ela vai ficar bem. Não, ele está preocupado com o que as pessoas vão pensar dele, com o que as pessoas, os amigos vão ser. É só essa a preocupação dele. Então, chega o dia do casamento de Luísa. Luísa ia se casar com o Vitor. que é aquele rapaz lá que a gente falou lá no começo, que já era amante de Luísa. E todas as esposas comparecem ao casamento. Elas são amigas agora. E Tony se sente muito mal por isso. Ele vai parar no hospital. Ele se sente abandonado, porque agora elas não dão muita atenção para eles. Elas são amigas. E ele se sentiu abandonado. E Tony começa a ficar preocupado com a questão da independência financeira das esposas. Quais as consequências da independência financeira? Então, esse é um momento muito importante no nosso romance. E aí, Ramir diz assim, ser esposa de um polígono é uma responsabilidade muito grande. As esposas, elas estavam seguindo a tradição da poligamia. Então, Luísa casou-se. ficaram quatro esposas. Então, elas escolheram uma outra esposa para colocar no lugar de Luísa. E Tony, ele não pode se opor. Ele não pode falar não. Porque, na tradição, se ele negar, também chega ali a humilhação de que ele não dá conta de suas esposas. Então, ele não pode negar. E aí, o que ele faz para surpresa? Ele dá um aval para suas cinco esposas que cada esposa pode ter um assistente conjugal. E ele diz assim, de tanto eu querer tudo, fiquei sem nada. Ontem, eram vendedeiras de esquina, eram submissas e me amavam, me adoravam. Hoje, são empresárias, já não me respeitam. Então, o que era respeito? Então, porque elas começaram a ter vontade própria, começaram a não depender dele, ele diz que elas não o respeitavam. Então, a importância da independência financeira da mulher. E aí, ele pensa, o casamento se sustenta por amor e não por dependência. E isso deixa Tony mal. e aí, quando ele dá esse aval para que suas esposas tenham um assistente conjugal, a Mauá, que era mais novinha, ela diz que já tem um assistente conjugal e que já está até de casamento marcado. Julieta, a segunda esposa, também abandona Tony. Então, qual o destino dessas esposas de Tom? Luisa, a desejada, partiu para os braços do outro de véu e grinalda. A Ju, enganada, está loucamente apaixonada por um velho português, cheio de dinheiro. Sally, a apetecida, enfeitiçou o padre italiano que deixou a batina por amor a ela. A Mauá, a amada, ama outro alguém. Só ficou quem? Só ficou Rami, a rainha principal. A Tony ficou desesperado, porque ele percebeu que estava perdendo, perdeu suas esposas. Então, o que ele faz? Ele dá um abraço em Rami, um abraço forte, um abraço que pressiona o ventre duro como uma pedra palpitando vida. E ele percebe, e ele diz, Rami, é um filho? Baixou os olhos e disse, é minha vez de chorar, diz que é meu, salva-me. Rami diz, não posso salvar, tento, mas não posso, eu sou mulher, eu só existo, os homens é que salvam as mulheres, não o contrário. e o filho é de Levi, engravidei no ato de purificação. Tony, que sempre que estudo, ficou sozinho. eu espero que vocês tenham gostado, assistam as outras aulas do projeto, do projeto literatura e vestibular do programa de literatura e crítica literária da PUC de São Paulo, uma coisa bem bacana, Paulino Xiziani diz assim, escrever é um ato político, por fim, seja qual for o gênero de quem lê este romance, é um sedutor convite para pensar sobre a natureza feminina e como ela se manifesta em cada um e cada uma de nós. Então, assistam as outras aulas, leiam as obras e até a próxima. Tchau, 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 Tchau,